Aí domina, Dirley, toca lá na esquerda, bola com o Thiago Silva, dominou o Thiago Silva, trouxe para o meio ainda o Thiago Silva, a bola pelo meio, o Chico desviou, chegou o Vitor, lá vem o cruzamento, o desvio! Gol! É do Águia Negra! Alain Mineiro, na jogada pela esquerda, a bola tocada para o Vitor, ele cruzou o Alain Mineiro, entrou pelo meio, desviou para fazer 1, Águia Negra, 0 e Viema na marca dos 26 minutos deste primeiro tempo. Lindo o lance, vai embora, grande jogada, na trave, não entra! Ia fazendo um golaço, ia fazendo um golaço, e aí a bola sobra na esquerda com o Dudu, recebeu o Dudu, ele e o Jackson, o Águia Negra mudou, sem o Valdeci, entrou o Guilherme. Boa para o Guilherme, lá vem Guilherme, entrou na área, ficou pedindo o pênalti! Ficou pedindo o pênalti, e o assistente vai lá, chama o árbitro, vamos ver se ele vai dar pênalti ou não. Um lance duvidoso para o árbitro, e o árbitro vai lá para marcar o pênalti. Está marcado o pênalti! Penalidade máxima marcou o árbitro! É pênalti para o Águia Negra! Jogadores do Enviema vão para cima do Denis Bruno, mas o pênalti está marcado, está confirmado o pênalti! Alain Mineiro se concentrou, preparou no lance, camisa 10, Alain Mineiro vai para a cobrança, está autorizado, Alain Mineiro partiu, tocou para o gol! Na trave! Na trave! E olha só os jogadores do Enviema, vão para cima do árbitro, pedindo ali a expulsão, né? Expulsão do Jackson, o Jackson já tem cartão amarelo. E aí a bola do Dudu para o Buiu, lá vem a bola para o desvio! É do Iviema! Roberto! Na bola cruzada para a área, chegou, desviou de cabeça para deixar o placar assim! Um Águia Negra, um Iviema, na marca dos 34 minutos deste segundo tempo! Está empatado o jogo em Rio Brilhante! E o Marcelo Teves está expulso! Na comemoração, ele foi insinuar a torcida adversária! Foi dedado pela Vanessa Abreu e o árbitro Paulo Henrique Volkoff está dando cartão vermelho! Está expulso, Marcelo Teves! O ápito termina o jogo! Um, Iviema, um Águia Negra! Eu tive a chance de matar o jogo ali num pênalti, mas infelizmente, com isso que acontece no futebol, eu errei! Mas é levantar a cabeça, temos o último jogo ainda, não tem nada perdido! Nossa equipe tem que ir lá, tem que vencer, mas nossa equipe está ciente, tem que fazer para chegar lá e vencer! Assim, jogando fora de casa, a gente veio com o intuito da vitória, porque a gente sabia que a vitória aqui a gente poderia sair classificado, mas não deu! O time do Águia, a gente sabe que é um time bom, um time rápido, um time leve! E o empate aqui para a gente está bom, porque agora a gente joga contra uma viraí, é um clássico, e a gente decide em casa, com a vitória a gente está dentro!